Você sabe como farmar cash no tibia mesmo sendo o level mais baixo? Sabia que dá pra fazer uma grana no jogo mesmo sendo o level baixo e caçando criaturas mais fracas? Então fica comigo que eu vou te explicar detalhadamente uma hunt que pode te dar mais de 130k de grana por hora, mesmo em levels mais baixos. Quer comprar gift cards ou recarregar suas tibia coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins, link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas tibia coins e ficar rico. Agora com novos jogos, acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e sempre tem gente perguntando como farmar grana no jogo. Seja pra fazer grana fora do tibia, seja pra comprar itens melhores, a grana dentro do tibia movimenta muito o nosso game. Por isso eu decidi trazer algumas hunts para mostrar esse lado do tibia. E a primeira hunt que eu vou mostrar pra vocês é a que está nesse vídeo, a hunt de nômades. Mas antes de começar, já taca o dedo no botão de se inscrever se você gosta de conteúdos como esse de tibia. Aperta também o sininho aqui embaixo para receber todos os conteúdos do canal diretamente no seu YouTube. E já deixa aqui embaixo também o seu like, para mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. Já clicou na inscrição e no like? Então, vamos à hunt! Para acessar essa hunt, você vai precisar de um NOMAD PASHMENT, de um CIMITAR e de algum recipiente com água dentro. O NOMAD PASHMENT vai te custar por volta de 5k, o CIMITAR uns 500gps e o recipiente de água você pode comprar no próprio NPC de acesso, o Arito, e é bem baratinho. O PASHMENT você só vai precisar uma vez. O CIMITAR e a água você vai precisar toda vez que quiser entrar no respawn. A primeira coisa que você vai precisar é ir até o NPC Arito, que é dono da taverna de Ancramon e fica próximo aos correios da cidade. Chegando até ele, fale Hi, Nomads, Yes, I will, e você entregará o PASHMENT e vai poder ter acesso ao local de caça. O local de caça fica bem ao norte do deserto de Ancramon e o acesso é bem mais fácil vindo de Darasha. Mas como você vai estar vindo inicialmente de Ancramon, do NPC Arito, você pode cruzar o deserto sem problemas. Vou deixar na tela a localização exata do local de entrada. Para entrar no local, você vai precisar colocar um CIMITAR na rachadura no chão e jogar a água dois SQMs para a direita. Fazendo isso, a porta da caverna vai se abrir e você vai poder entrar. Dentro da caverna, existem quatro criaturas, mas você vai focar apenas em matar duas delas. As criaturas no local são Hot Worm, Scorpion, Nômade e Carion Worm. Dessas quatro, você vai focar nos Nômades e nos Scorpions. Vamos às informações de bestiário dessas duas criaturas. Apesar de não ser o foco do vídeo, é sempre bom lembrar. Os Nômades e os Scorpions te dão 15 pontos de charme para 500 criaturas mortas. Dá pra fazer 30 pontos de bestiário farmando apenas nesse lugar. E antes de falar dos loots, vou deixar no fundo a hunt rolando e vou comentar todas as formas que você pode ajudar o canal GM Tibia. O canal GM Tibia é um canal voltado para a comunidade tibiana, e focamos principalmente em trazer o máximo de conteúdo para ajudar os jogadores de Tibia. Dessa forma, alguns de vocês podem querer retribuir os nossos esforços, e é possível fazer isso de várias formas. A primeira forma é se inscrevendo no canal e deixando o like nos vídeos, mas isso vocês já sabem. Outra forma interessante é usando o link dos nossos patrocinadores, o Rei dos Coins e o Tibia Blackjack. No Rei dos Coins, você pode comprar Tibia Coins com preço acessível, e com o cupom GM Tibia, você ganha 5% de desconto nas suas compras. Além disso, se quiser fazer apostas no Tibia Blackjack, se cadastrando pelo link abaixo e usando o cupom GM Tibia, você ganha uma Special Key, isso dentro do site, de forma totalmente gratuita. Todos os dois links estão na descrição desse vídeo. Além disso, você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99, e também pode mandar um valeu apertando o coraçãozinho com o cifrão aqui embaixo. Então, você pode se inscrever, deixar seu like, aproveitar as promoções dos patrocinadores, ou deixar aquele valeu e aquele membro do canal. Se puder, ficaremos muito agradecidos. Voltando aos loots. O item que você vai estar atrás é o Hope Belt. Ele custa por volta de 4k cada, e dropa em uma quantidade relativamente alta. Além disso, eventualmente vai cair um Nômade Password, e vai incrementar o seu lucro. Se você conseguir colocar uma Prey de loot de 10 estrelas, a Hunt fica ainda mais interessante, dando 40% mais loot nos Nômades. Lembrando que quando for escolher a Prey, você tem que escolher o Nômade Padrão, pois existem Nômades Femininos, Nômades Azus e os Nômades Padrão. Fique de olho na escolha e escolha o Nômade Certo. Vale lembrar também que não compensa gastar cartinhas para fazer isso, mas se você já tiver com cartinhas sobrando, é recomendado escolher a Prey. Vale muito a pena. Eu fiz uma hora de Hunt, mas preferi fazer com Prey de XP, pois estava querendo par level nesse personagem. Dessa forma, mostro como é o drop rate normal da criatura, e se você estiver com Prey de loot, vai ser muito melhor do que eu mostro no vídeo. Estou deixando no fundo a rotação da Hunt, já já mostro o resultado, mas antes, deixe eu comentar o supply necessário. Meu personagem é um K'night, e como você encontra uma quantidade relativamente grande de Scorpions, é imprescindível ter este Anapox para vir caçar aqui. Com o meu K'night na faixa do level 30, e com equipamentos e skills considerados altos para o local, eu não gastei absolutamente nada. Se quiser trazer alguns lifehinks, isso em um personagem com um level e skill mais baixo, pode ser interessante. No total, eu consegui pegar 32 Hope Belts, isso em uma hora de Hunt, fora grana e itens de criatura. Infelizmente, não consegui nenhum Noma de Parchment, mas eventualmente você vai dropar um. Com as Hope Belts a 4K, você tem 128K só de Hope Belts, fora os itens da criatura, grana e eventualmente Noma de Parchment, o que faz com que você consiga mais de 135K por hora nessa Hunt. Se as Chibiacões estiverem baratas, você caça por 5 horas no local e consegue uma Premium Account em 10 dias. É importante lembrar que você vai precisar de Premium Account antes, uma vez que esse local é um local exclusivamente para Premium. Você pode até achar pouco, mas essa é uma caçada extremamente fácil e para level baixo de verdade. Um level 30 está praticamente engatinhando dentro do jogo e já consegue farmar dentro do Tibia. Vale lembrar também que existem duas saídas dessa caverna, mas você pode sair pelo local que entrou, que não tem qualquer problema. E se você curte esse tipo de Hunt, mais voltado para a farm de dinheiro dentro do Tibia, comenta aí no campo dos comentários se você quer que eu traga mais vídeos como esse na temática de farmar dinheiro, que eu vou ler todos os comentários. E se você ficou até aqui, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela, mostrando tudo o que um free account pode fazer para farmar sua Premium Account mesmo estando free. Esse vídeo é bem completo, então abre aí e dá uma olhada. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu!